Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 18 de abril de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o Zelensky foi visitar as tropas ucranianas lá em Avdivika, bem na linha de frente aqui, uma cidade que até pouco tempo atrás estava quase cercada pelos russos, os ucranianos conseguiram segurar a cidade, e o Zelensky foi lá entregar medalhas para os combatentes ucranianos ali na região. E, curiosamente, também surgiu o vídeo do Putin visitando áreas ocupadas na Ucrânia. Olha que coincidência, não é mesmo? Na verdade, a gente sabe que não é o Putin, né? É o sósia do Putin fazendo isso. Ele teria estado em Herson e em Luhansk. Mas nem mesmo os russos acreditam que o Putin de fato foi lá. O Igor Strelkov está reclamando da situação em Avdivika. Segundo ele, devido a decisões erradas dos comandantes, a situação lá se tornou insustentável. Não vão conseguir fechar o cerco em Avdivika antes da contra-ofensiva ucraniana. E, segundo ele, é por erro dos comandantes. Ele sugere que toda a linha de comando seja fuzilada. Essa é a ideia dele, né? Agora, a inteligência britânica identificou que, na verdade, muitas tropas da área de Avdivika foram retiradas de lá e enviadas para Barmouth. Ou seja, parece que os russos desistiram mesmo de Avdivika e estão concentrando todos os esforços em Barmouth, tentando tomar a cidade. Mas, lá em Barmouth, a situação geral não mudou. Houve algum pequeno avanço dos russos. Houve também uma contra-ofensiva ucraniana mais ao sul. Mas, de forma geral, não mudou a situação ali. O Vladimir Osseshkin, que é aquele ativista de direitos humanos russos que ontem trouxe a notícia da morte de crianças ucranianas e coisa e tal, isso saiu tudo ontem, depois que o meu vídeo já tinha sido gravado. Então, tem algumas alterações naquilo ali que eu falei ontem. De fato, foram muito mais do que 24 crianças, foi muito mais gente. 24 foram o que os caras, eles pessoalmente mataram. E tinha criança de 5, 6 anos. Cara, é um absurdo completo. E nesse dia de crueldades absurdas, de revelação de mais absurdos crimes de guerra da Rússia, o Lavrov chega aqui no Brasil, né? Muito absurdo isso. Chegou vestindo roupas informais, falou que o Brasil pensa como a Rússia. Não, o Brasil não pensa como a Rússia. Pode até ser que o Lula pense como a Rússia, mas o Brasil como um todo não pensa não, seu Lavrov. E parece que rolou um convite para o Lula ir a Moscou. Isso teria sido o tom da conversa entre os dois aqui no Brasil, né? O mundo civilizado, evidentemente, foi unânime em condenar não apenas aquelas falas abobalhadas do idiota do Lula, como também a presença do Lavrov aqui no Brasil, né? E, lógico, ele já foi para Cuba, depois vai para Venezuela, vai para Nicarágua, ou seja, fez o clubinho das ditaduras latino-americanas e o Brasil no meio dessa história. Que coisa triste isso. O quanto a gente regrediu do ano passado para cá. Até a imprensa brasileira está agora entendendo a questão do problema da neutralidade. Essa guerra não tem como ser neutro nessa guerra. Há um claro agressor, há uma clara vítima. Não dá para ficar na... Ah, mas não sei, é sempre uma guerra. Não, não tem isso. Tem um agressor, tem um lado errado e um lado certo. Eu concordo. Tem muitas guerras no mundo que tem zonas cinzentas, que você olha e não dá para saber quem é que está lutando de que lado, quem é que tem a razão ali. E, nesse caso, não é verdade. Nesse caso, é um país agressor agredindo um outro país pacífico, democrático. Enfim, o alinhamento do Lula ao agressor deixa todos nós brasileiros muito envergonhados. Ontem, inclusive, teve vários protestos lá em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar algumas imagens disso também. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Lorena, pague R$15 ao Guilherme, minha toga é preta e arrasta no chão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O Zelensky, então, foi visitar Avdivka. Avdivka, para quem não sabe, olha só, é aqui. Essa cidade aqui, que até bem pouco tempo atrás estava mesmo correndo risco de ser cercada pelos russos. Agora, os ucranianos já conseguiram retomar boa parte dessas pinças aqui russas. Então, o risco é menor, mas ainda é uma cidade sobre risco. Ainda é linha de frente, bem próximo a Donetsk aqui. Então, está aqui o vídeo da viagem dele. Eu não vou tocar o vídeo todo, é um vídeo de cinco minutos, mas mostra ele no meio das ruínas. É lógico, a cidade foi muito atacada. E daí, ele visitou o pessoal num local ali onde estão as tropas. Lógico, eles não vão divulgar onde é que é isso daí. E certamente, no momento que esse vídeo foi colocado, o Zelensky não está mais lá. Eles não iam correr esse risco. Então, aí, mais uma prova dos Zelensky indo lá na linha de frente para falar com os ucranianos. E aí, ele distribuiu medalhas para vários ucranianos lá. E certamente, a essa altura, eles divulgaram esse vídeo agora, por volta das duas, três horas da tarde lá em Kiev. Isso aqui provavelmente aconteceu ou ontem, segunda-feira, ou hoje pela manhã. Na terça-feira, ele já não está mais lá, certamente. Ainda assim, um ato de coragem grande do Zelensky. E aí, curiosamente, também, nesse mesmo momento, a Ria Novosti, que é a rede de televisão russa, falou sobre uma suposta viagem do Putin, ou uma viagem do sósia do Putin à região ocupada da Ucrânia. Um vídeo que mostra muito claramente algumas geolocalizações aqui, muito fácil de identificar onde foi gravado esse vídeo, né? Isso deixa algumas suspeitas, que o pessoal queria mesmo que a turma fizesse a geolocalização de edilitar. Está vendo aqui? Eu mostro aqui prédios aqui no fundo. Tem um momento em que aparece uma caixa d'água aqui também, que é um marco bem claro da coisa toda, né? Ou seja, é fácil de identificar isso daqui. Aqui, uma caixa d'água aparecendo aqui atrás. Está vendo? É muito fácil identificar isso aqui. Evidentemente, o pessoal já identificou. Mas a forma como eles fizeram essa gravação aqui, mostrando de forma aberta, sugere que eles estão querendo enganar os ucranianos. Então, repara que ele chegou numa base militar, filmou do lado de fora, deixando bem claro onde é que seria o lado de fora, e depois entrou aqui para gravar dentro da base. Evidentemente, isso é mentira, né? Eles estão querendo fazer os ucranianos crerem que esse bunker aí está dentro desta base, mas muito provavelmente é falso isso. Se fosse isso mesmo, eles tenham tomado muito mais cuidado para não deixar dicas do lado de fora, né? Enfim, ele falou com os comandantes militares ali na região, mas o fato é o seguinte, ninguém nem acredita nessa viagem dele, né? O Tendar aqui aponta claramente, né? Que do lado de fora, aqui dá para ver a torre, fácil de localizar tudo aqui. E quando entra na sala de comando, tudo fechado, não tem nenhuma janela, né? Como assim o pessoal está estranho nisso daí, né? Enfim, nem os russos estão acreditando nisso daqui. Aqui tem umas mensagens dos Telegram russos comentando a viagem, né? Ah, está na cara que não foi, né? Em que lugar de Moscou será que isso foi gravado e coisa e tal? O cara está com medo de chegar em Belgorod e vai chegar no quartel-general lá na Ucrânia? Não vai, né? Aqui, esse é o Putin que não consegue entregar cartas para os embaixadores devido a restrições sanitárias, mas viaja para Militopol e abraça o pessoal, aperta a mão do pessoal, né? Enfim, o pessoal, mesmo os russos aqui, não estão acreditando muito nessa história, né? E o Darth Putin aqui, que diz que, é uma conta de paródia essa, evidentemente, não é o próprio Putin, né? Ele diz aqui, eu que não sento nem a 20 pés dos meus generais, isso depois deles terem ficado duas semanas em isolamento, num bunker e coisa e tal, eu totalmente fui para a zona de guerra, num exército russo, apertei mão de todo mundo e deixei pessoas com acesso a armas sentarem perto de mim, né? Ou seja, é lógico que não foi o Putin ali, é evidente que foi o dublê dele, o dublê de corpo, ou sósia, sei lá, alguém preparado para isso, né? Bom, mas, no final das contas, o pessoal queria que descobrissem onde é que foi, pelo menos a parte externa aqui, né? Isso aí foi fácil. O pessoal rapidamente descobriu que é uma instalação chamada Brigatina, que realmente fica em Herson, fica na região ocupada de Herson, né? Lembra? Herson, você tem a cidade aqui de Herson, que já foi recapturada pelos ucranianos, mas você tem todo o oblast de Herson, né? Todo o estado de Herson, e de fato, essa instalação fica em algum lugar aqui, nessa península de Arabate, ou Restinga de Arabate, aqui nessa região, tem a localização exata aqui, tá vendo? É exatamente aqui. Então, em tese, essa aqui é a linha divisória entre Herson e a Crimeia. Então, realmente fica em Herson, assim, tecnicamente fica em Herson, né? Então, dá para ver aqui o que é. Era um antigo centro de entretenimento, que parece que foi transformado pelos russos em um quartel-general, em uma base militar ali. E não é improvável que os russos tenham mesmo instalação militar aqui nessa região, né? Tenham usado essa coisa para instalação militar, porque, como vocês sabem, né? Eles estão buscando opções a mais de 90 quilômetros da linha de frente, né? Que é justamente para fugir dos Haimars, né? Então, aqui nessa região aqui, justamente essa parte aqui, é uma parte que está mais distante, está mais distante, é impossível para os ucranianos atingirem usando o Haimars padrão, né? Eles já fizeram alguns ataques aqui perto. Pode ser que tenham outras formas de fazer isso. Mas, com o Haimars, eles não conseguem atingir essa região. E dá para ver também no vídeo que ele passa do lado de uma placa, né? E a placa fala justamente Renichesck. Ou seja, é nessa região aqui, Renichesck aqui. E esse local que eles filmaram as cenas externas é por aqui. Você pode entender que as cenas internas também foram gravadas aqui, mas é pouco provável, né? E durante essa suposta visita, o Putin, ou o sósia do Putin, deu para as tropas que estavam ali um ícone. Olha só, quer ver? Deixa eu tocar aqui. Um artigo religioso ali, que segundo ele, pertenceu a um dos grandes ministros da defesa russos do século XIX, coisa e tal. E falou, em determinado momento ele fala, a Páscoa está chegando, então feliz Páscoa para vocês e coisa e tal. Ou seja, isso indica que essa gravação toda foi feita já há algumas semanas. Porque você lembra, no domingo foi a Páscoa ortodoxa, né? Então, no mínimo, foi feita semana passada essa gravação, porque ele fala na Páscoa no futuro, enquanto ele está dando esse brinde para os caras, né? Enfim, o mais provável é que isso tenha sido tudo armado. Ele pode até ter... O sósia pode até ter ido lá para filmar essas partes externas. As partes internas, provavelmente, foi tudo filmado em locação mesmo, no Kremlin. Enfim, só mais uma peça de propaganda russa muito clara aí, né? Bom, alguma coisa estava queimando lá em Tiumen, que é bem no centro da Rússia, isso é bem no meio da Rússia mesmo. Parece um incêndio muito grande. Segundo estão dizendo as pessoas, foi só grama. Era só pasto queimando lá, não teve nada pegando fogo. Pode ser, né? Mas realmente foi um incêndio muito grande nessa região aqui, né? Houve uma baixa entre os tanques Leopardi ucranianos, né? Que a Ucrânia recebeu, né? Esse tanque aqui foi o primeiro Leopardi a sofrer danos nas mãos dos ucranianos, né? Pois bem, mas a coisa não é tão séria assim, não, né? O que houve, na verdade, foi no treinamento dos ucranianos lá na Polônia. Parece que esse tanque, ele errou e colidiu com alguma coisa, e daí soltou o turret, o turret desprendeu. Deve ter sido uma pancada séria isso daí. Não é qualquer pancadinha que faz isso, não, né? Enfim, segundo dizem o pessoal, apesar de parecer muito feio o que aconteceu, não teve nenhum ferido e o tanque já foi restaurado, já está operacional de novo. Então, menos mal, né? Realmente, ele bateu em alguma coisa aqui pra ter causado isso daí, né? E costuma destruir o cano da arma aqui, né? Enfim. Mais informações aqui, mais imagens de ucranianos preparando os treinamentos, lá nos treinamentos deles para a ofensiva, né? Dá pra ver aí uma quantidade muito grande de gente, parece ser uma marcha isso daí. Segundo dizem que eles estão fazendo treinamento de combined forces, né? Forças combinadas, né? Mas não sei, me parece uma marcha isso daí. Aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Além dessa que a gente viu, tem essa outra aqui embaixo também. Mais um monte de gente aqui. E o bacana que o pessoal está apontando é que todo mundo com equipamento ocidental, capacete, placa de balística ocidental, ou seja, o pessoal está realmente preparado aí. Bom, vamos falar um pouco sobre a situação lá na guerra mesmo. Como o Igor Jirkin, ou Igor Strelkov, aquele criminoso de guerra lá de Donetsk, ou na verdade ele é russo, né? Ele que inventou essa história da, entre aspas, república separatista de Donetsk. Mas ele estava muito empolgado com o avanço russo ali em Avdivika, mas segundo ele agora nessa mensagem aqui, Avdivika não vai ser cercada antes da ofensiva ucraniana. Só lembrando, aqui em Avdivika é na região aqui próximo a Donetsk. Nessa região aqui, né? Dá pra ver que realmente Avdivika está com duas pinças aqui que estão ameaçando cercar a cidade. Mas como a gente já falou, essas pinças estão exageradas. Esse vermelho todo aqui está exagerado, tanto aqui quanto aqui embaixo. De qualquer forma, os russos avançaram sim. Tomaram Krasnohoivika e aqui ao sul também avançaram alguma coisa ao norte de Optinia. Então, havia realmente a ameaça de cerco à Avdivika. Mas a gente já tinha falado que houve várias derrotas russas ali na região. Eles acabaram perdendo muita gente ali. O que ele fala aqui é justamente isso. Ele fala que, olha só, tem dois pontos quentes na linha de frente, né? Que é Barmut, em que as lutas continuam muito fortes e que o grupo Wagner continua sendo reforçado com mobics e unidades do exército. E uma vez que eles não conseguem mais manter a combatividade devido às perdas. Agora, próximo à Avdivika, as coisas estão muito piores. Ou seja, piores no sentido russo. Ele é um russo, está falando isso pior para os russos. Como resultado dos assaltos de carne, a gente falou sobre isso também, né? Foram vários assaltos que foram tentados pelos russos aqui no sul. Justamente para tentar fechar esse cerco aqui. Eles não conseguiram e teve unidades inteiras dizimadas nesses ataques, né? A composição de várias companhias de assalto foi destruída sem nenhum resultado de fato. E não eram as piores companhias a propósito, né? Os problemas é justamente o mesmo do resto do ano. Ataques feitos sem preparação de artilharia adequada, muito pouca, poucos, poucos tiros de artilharia e artilharia com pouca precisão, né? Quase nenhum veículo armado e algumas vezes sem nenhum veículo armado mesmo. Aviação operando aproximadamente tão ativa e com sucesso como na batalha de Borodino em 1812. Em 1812 não existiam aviões ainda. Então, ou seja, o que ele conclui aqui é que a minha... O que ele diz aqui é que a previsão dele continua a mesma. Não será possível fazer o cerco avidívica. Seria necessário um breakthrough próximo ao Vodiane e coisa e tal para fazer o cerco pelo sul antes da contra-ofensiva das forças armadas ucranianas, né? Então, ou seja, aqui Vodiane, ele tá falando aqui embaixo, tá vendo? É o que eu falei pra vocês. Esse vermelho aqui tá exagerado aqui, tá? Os russos precisavam tomar a Vodiane, acabar de dominar a Vodiane pra seguir pra cá e assim conseguir fechar o cerco aqui, né? Mas não conseguem sair de Vodiane no final das contas. E ele fala aqui que eu provavelmente estou mais uma vez desacreditando o exército russo. Vocês lembram o Igor Strelkov, ele tá respondendo um processo em São Petersburgo, supostamente, por ter desacreditado o exército russo em uma postagem anterior dele, né? Mas esses assaltos de carne já estão acontecendo há algum tempo e sempre com o mesmo método. Eu teria fuzilado todo o comando do exército até o nível de regimento, ou seja, toda a linha de comando até o nível de regimento. Porque isso é uma desgraça e coisa e tal. Enfim, ele tá muito chateado com o que tá acontecendo lá, né? E só pra fazer um parênteses aqui, quem tiver preocupado do Igor Strelkov ser preso por estar criticando o exército, fica tranquilo, ele é FSB, ou seja, o que ele fala não é ele falando, é o FSB falando. Então é briga interna, não vai acontecer dele ser preso, né? A menos que o FSB realmente perca a guerra. Bom, agora, o que o ministro da defesa britânico disse ontem é uma coisa muito significativa, que pode explicar um pouco as duas coisas, né? A Rússia está provavelmente tirando recursos da região de Donetsk para Barmut. Ou seja, a região de Donetsk inclui ali a Vidívica, né? A Vidívica, vocês podem ver, fica bem perto de Donetsk, da cidade de Donetsk aqui, e fica evidentemente no Oblast de Donetsk, né? Barmut também fica no Oblast de Donetsk, mais ao norte aqui. Então o que eles estão dizendo aqui é que ao invés de mandar recursos aqui para a Vidívica, o exército russo está concentrando aqui em Barmut, né? Ou seja, provavelmente o exército russo já chegou à mesma conclusão do Igor Strelkov, ou Igor Strelkov, de que não vão conseguir tomar a Vidívica. Então, ao invés de ficar com duas meias cidades tomadas, eles decidiram apostar tudo em Barmut, botaram todas as forças aqui para tentar tomar Barmut. E isso para os ucranianos é ótimo. Porque, como eu disse, o objetivo dos ucranianos não é nem manter essas cidades, é simplesmente desgastar as tropas russas. Se os russos colocam as melhores tropas deles aqui em Barmut, excelente, vão ser todas destruídas muito em breve, né? Essa é uma posição do Ministério da Defesa do Reino Unido no dia 18 de abril, ou seja, de hoje, né? Bom, e o Chris Owl fala aqui também sobre aquele grupo militar civil, né? O Wolves, que a gente falou ontem, né? E que parece que realmente ele fala sobre aquela confusão toda, mas ele diz o seguinte, aquela confusão não acabou ainda, tá? Ainda tem uma briga danada, ninguém sabe onde é que estão os caras direito, aqueles caras que estavam reclamando no vídeo, parece que eles foram colocados numa prisão, e não sei o que lá, por terem reclamado. Enfim, tá uma confusão danada com esse pessoal do Wolves, né? Mas a gente tem a informação aqui do Tatarigami que alguma coisa do Wolves já está na área de Barmut, né? Vazou esse vídeo aqui que fala justamente sobre um soldado de... de um pelotão de sabotagem e reconhecimento da Brigada Wolves, né? E daí ele fala aqui que eles estão em solidar e estamos cobrindo os soldados para o Grupo Wagner, e treinamos eles porque a gente tem conhecimento e coisa e tal, somos experientes. Enfim, o objetivo desse cara aqui é recrutar novas pessoas para se juntar a esse Grupo Wolves, né? Então, só para ficar atenção aí, por enquanto não é nada significativo isso, não quer dizer nada, mas é um ponto de atenção aí para o futuro esse outro grupo, né? O Andrew Perpitoa fala que mesmo em Barmut, os russos parece que diminuíram o número de assaltos. Ainda estão acontecendo, mas inclusive hoje a Rússia andou alguma coisa, eles avançaram alguma coisa, mas a intensidade diminuiu bastante. É possível que eles estejam se reforçando para fazer novos ataques muito em breve, né? Se o objetivo deles agora é o dia 9 de maio, eles têm que começar a fazer ataques já muito em breve. Aqui é uma imagem de uma grande explosão que aconteceu na Casa da Cultura, que fica próximo ali do centro de Barmut, né? Olha só, eu não tenho certeza não, tá? Mas essa imagem aqui parece ser aquela imagem que a gente viu de uma grande explosão, lembra? Que eu estava até discutindo que as coisas foram muito para o alto para ser uma bomba, né? Isso saiu alguns dias atrás, né? E não parece ser aquela mesma explosão vista de um outro ângulo, né? Então, ou seja, os ucranianos estão falando aqui justamente que isso aqui foram explosivos colocados nessa Casa de Cultura justamente para quando os russos chegarem ali e tomarem essa casa, serem explodidos juntos com os explosivos, né? Isso é uma coisa que foi feita várias vezes, uma armadilha para os russos aqui. Os ucranianos têm feito isso com bastante frequência, né? Tá vendo? Dá para ver que realmente foi uma explosão muito para o alto, né? Exatamente o que se espera de explosivos e isso destruiu esse prédio justamente para não ser usado pelos russos e até para, eventualmente, se já tivessem russos lá, para destruir esses russos que estavam ali, né? Bom, essa explosão aconteceu neste ponto aqui, o que indica que os russos avançaram mais um tanto aqui ao norte, né? A gente já tinha falado sobre isso, eles avançaram um pouco aqui ao norte. Essa área aqui também, provavelmente, os russos já tomaram também. Mas isso aqui está de acordo com o esperado pelos ucranianos, como a gente já tinha avisado algumas semanas atrás. O objetivo, o último bastião de Barmut, são justamente esses prédios altos aqui ao sul, esses prédios altos aqui ao norte e essa área militar que tem aqui nessa região, né? Isso daqui é uma área fortemente defensável. Os ucranianos vão tentar manter os russos distantes disso daqui, né? É lógico, não tem nada garantido, ainda tem muita luta acontecendo e, eventualmente, se tiverem que recuar daqui também, não vai ser problema nenhum porque o objetivo aqui é justamente desgastar as tropas russas aqui, muito mais do que manter território e isso não faz tanta diferença para eles, né? Bom, e teve até um contra-ataque com sucesso feito pelos ucranianos em que eles recapturaram uma parte aqui ao sul, próximo à Klishlivka. Quer ver? Essa parte aqui, essa parte aqui, que está em vermelho aqui ainda, né? Ou seja, não foi atualizado aqui ainda. Klishlivka fica aqui e os ucranianos teriam retomado mais um pedaço dessa área aqui, né? Os ucranianos têm feito vários ataques nessa região, vários contra-ataques nessa região justamente para manter a N-32 aqui operacional, para eles continuarem usando essa estrada para abastecer Barmut, além da O-0506 aqui, né? Ter duas estradas é algo que ajuda bastante lá para os ucranianos. Então, fizeram um contra-ataque com sucesso. Ele diz aqui, ó, que não há verdade em um breakthrough das forças da defesa russa no canal, né? Então, parece que tem gente dizendo que os ucranianos não apenas retomaram essa área aqui próxima ao canal, tá vendo o canal passando aqui, ó? O canal é esse canal que passa aqui. Então, o que eles estão dizendo aqui é que eles retomaram essa área toda aqui, a oeste do canal, né? Pelo menos, uma grande parte dela. E tem algumas pessoas dizendo que os ucranianos também ultrapassaram o canal e avançaram nessa área aqui, a leste do canal. O que ele está dizendo é que não. Não houve avanço para a leste do canal, mas a oeste eles retomaram, sim, bastante coisa. O Instituto para Estudo da Guerra traz um monte de informação aqui hoje. Ele fala sobre o fato do Prigojin estar se reaproximando do exército russo e coisa e tal, que, novamente, ele está sendo tratado como uma pessoa importante, não mais sendo expulso ou desacreditado nas mídias russas. E ele está dizendo aqui que, na verdade, aquela entrevista que os dois rapazes lá, os dois comandantes do Grupo Wagner deram para o Vladimir Osseshkin, foi muito importante porque descreve justamente esse tipo de estrutura do Grupo Wagner, né? E o Yaldarov, que foi um dos caras que deu a entrevista, falou que ele era o comandante do quinto destacamento de assalto e que ele treinava com uma unidade especial e coisa e tal, e que ele foi encarregado pelo Prigojin de colocar aquela bandeira no alto do prédio administrativo lá em Barmut. Vocês lembram disso? A gente mostrou aqui a bandeirinha no alto do prédio, coisa e tal, e que, segundo eles estão dizendo, isso era o que ele tinha combinado com o Putin, o compromisso do Prigojin com o Putin era tomar o centro administrativo de Barmut naquela data. Então, eles conseguiram fazer isso, por isso que talvez o Putin tenha retomado as relações com o Prigojin e com o resto do exército russo. Enfim, não dá para saber exatamente, agora, sem dúvida alguma, essa entrevista foi bastante importante. Eu vou falar sobre ela mais adiante. O ministro chinês Li Shang-Fu visitou o Putin para negociar, supostamente, apoio militar, e falaram que não, que estão fazendo apoio militar chinês à Rússia e coisa e tal, mas sem esclarecer o que é esse apoio militar, se é realmente enviar armas e coisa e tal, esse tipo de coisa. Provavelmente não. Provavelmente o Putin está fazendo isso aí numa jogada de marketing puramente. A China já falou que não vai mandar armas para a Rússia, ela sabe que tem um risco muito grande de fazer isso, mas cooperação militar pode dar a entender esse tipo de coisa. Então, o Putin está aí jogando com isso. Ontem a gente falou sobre um ataque de drones ucranianos a Belgorod, que teria destruído uma usina elétrica, na verdade, uma substação elétrica. E agora a gente tem a confirmação de que, na verdade, isso tinha por objetivo tirar a força de uma linha de trem elétrico que tem na região. Então você tem a linha de trem elétrico, e a explosão aqui acabou deixando essa linha totalmente incapacitada. E provavelmente o objetivo disso, portanto, era militar, era justamente atrasar a logística russa ali na região. Interessante saber isso, né? Ou seja, embora uma parte de Belgorod tenha ficado sem luz, na verdade o objetivo ucraniano foi deixar a linha de trem sem luz. E o Trent Telenko está falando aqui sobre uma série de novos drones que os ucranianos estão preparando para usar justamente, provavelmente vão usar mais próximo da contra-ofensiva, para justamente atingir esses pontos, né? Atingir esses pontos de logística russos. Bom, ontem quando eu gravei o meu vídeo, tinha acabado de sair essa história, a gente não tinha muita informação ainda, então algumas das coisas que eu falei acabou que não eram tão importantes assim, o fato de tatuagem estar ligado a esse caso, na verdade parece que não é tão importante assim. Mas o fato é, o Vladimir Osseskin, ele é um representante de direitos humanos, um russo que já fugiu da Rússia há muito tempo, mora em Paris atualmente, e ele dirige essa organização, Agulagu.net, que trabalha justamente para tirar da Rússia pessoas que estão sendo perseguidas pelo regime do Putin. E daí ele entrevistou esses dois condenados, dois ex-comandantes do grupo Wagner lá na Rússia, eles estavam na Rússia nesse momento, não dá para saber se conseguiram tirar ele de lá antes disso, mas eles comentaram justamente sobre o absurdo. São dois caras, o nome dele é o Azamat Uldarov e o Alexei Savichev, foram os dois que fizeram essa entrevista, e eles contando que na verdade o que acontecia, quando o Wagner começou a avançar em Soledad, vocês lembram que foi muito rápido isso, e de fato a preocupação que eles tinham era justamente não perder tempo com prisioneiros, então ele foi ordenado para matar todo mundo, crianças, mulheres e idosas, todo mundo foi morto pela equipe dele, mate todo mundo, era a ordem do Prigojin para o pessoal, justamente para não atrasar o avanço com questão de prisioneiros. E o outro cara aqui também, o Alexei Savichev, também disse que serviu lá no Wagner, e que ele teria morto 60 prisioneiros de guerra ucranianos, e também desertores russos e coisa e tal, descreve algumas barbaridades aqui, ele disse que a unidade dele teve a ordem para executar todos os ucranianos civis que parecessem pelo menos 15 anos, com a idade de 15 anos, e executaram cerca de 10 crianças durante a ofensiva em fevereiro de 2023 agora. Realmente uma coisa absurda aqui, isso aqui é excelente, como eu falei no vídeo de ontem, isso aqui liga o Prigojin aos crimes de guerra, porque foi ordem direta dele, e o tribunal de Aya vai cuidar disso certamente. Outra coisa curiosa, parece que o Vladimir Osseskin, como é de se esperar, muita gente quer ele morto, e tem até um caso de 23 de agosto de 2022, ou seja, do ano passado, em que o grupo Wagner já tentou matar ele, mandou um assassino até a França para tentar matar ele, felizmente não teve sucesso. A Procuradoria Geral da Ucrânia lançou uma investigação sobre esses fatos, ou seja, a partir do que foi dito por esses oficiais, ou ex-oficiais do grupo Wagner, eles vão investigar esse caso para ver o que aconteceu. O curador fala que apenas a confissão não é suficiente, tem que ter punição, eu concordo plenamente, isso é um princípio estabelecido, não se obedece ordem injusta, então eu entendo que o cara estava numa situação complicada ali, porque o grupo Wagner mata quem desobedece ordens, mas o fato é que uma coisa não justifica a outra, o fato de ele ter entrado nessa organização já mostra o erro dele inicial. Então, ou seja, talvez tenha que ser uma punição mais branda por ele ter confessado os crimes, mas tem que ter punição também. Essa ideia de que eu estava apenas seguindo ordens, isso não cola, no final das contas, no tribunal penal. Aqui mais um vídeo de despedida de soldados ucranianos em treinamento, esses soldados estavam na Suécia, treinando, então, da mesma forma que aconteceu lá na Inglaterra, os soldados suecos fizeram uma fila para se despedir ali dos colegas ucranianos, muito bacana a homenagem. E bom, naqueles documentos vazados, vocês lembram, uma coisa que tinha ali é que o Egito estaria planejando fornecer munição para a Rússia. E parece que os Estados Unidos chamou o pessoal do Egito para conversar e coisa e tal, e o Egito mudou de ideia. O Egito disse que não vai mais fazer, não vai mais enviar nenhum tipo de foguete para a Rússia, e ao mesmo tempo decidiu que vai produzir munição de artilharia para a Ucrânia. Ou seja, realmente, foi um argumento bastante convincente que foi usado contra ele, mas parabéns ao Egito, melhor mudar de posicionamento do que insistir em posicionamento errado. E por falar em posicionamento errado, não tem como não falar do Lula. Ainda está repercutindo aquelas frases idiotas didas pelo palhaço corrupto morda nação. O Lula, conforme os Estados Unidos estão dizendo aqui, ficou papagaiando as propagandas russas e chinesas quando estava falando. E realmente, de fato, o Lula literalmente cuspiu propaganda russa e chinesa ao falar sobre nessa visita dele da China. É o que eu falei para vocês. Mesmo que ele quisesse dar um tom anti-americano, anti-Estados Unidos e coisa e tal, ele exagerou tanto na coisa que ficou claro uma ligação com a Rússia. Um absurdo completo esse tipo de posicionamento dele. Já critiquei demais isso. A União Europeia também soltou um posicionamento dizendo que não, que não está ajudando a prolongar a guerra, ao contrário, está ajudando um país que foi invadido a se defender da agressão. Esse é o ponto que não dá para fugir disso. O pessoal fica nesse negócio de que, ai não, ah, mas a ONU é ruim, ah, mas os Estados Unidos também entram em um monte de guerra e coisa e tal. E mesmo que, por hipótese, você condene as guerras e invasões americanas, e eu acho que teve, sim, algumas invasões americanas que foram absolutamente desprezíveis, não tinha motivo nenhum para invadir o Iraque e coisa e tal, mas isso não dá o direito da Rússia a fazer a mesma coisa de forma alguma. A Ucrânia não tem nada a ver com isso. Qual é a culpa da Ucrânia nessa história? E ela que está sendo invadida, né? Então se trata de um país democrático, soberano, a Ucrânia, com um presidente eleito e principalmente o povo ucraniano querendo resistir a essa invasão russa. A Europa e os Estados Unidos estão corretíssimos em mandar suprimento, em ajudar no que for possível. Me envergonha o fato do Brasil não estar fazendo alguma coisa similar lá, né? Um absurdo, realmente, essas falas do Lula. Além disso, teve a questão da visita do Lavrov que teve aqui no Brasil ontem. Foi uma visita rápida, ele chegou, se encontrou com o corpo diplomático brasileiro e já foi para Cuba em seguida. E, lógico, Estados Unidos e Europa novamente viu que é profundamente problemático essa visita do chanceler russo porque isso indica uma aproximação, né? Não se sabe até agora o que ele veio fazer aqui, mas circula que ele teria feito o convite para Lula viajar até Moscou e visitar Putin lá em Moscou. E, olha só, eu não duvidaria do Lula aceitar esse tipo de coisa não, tá? Ele vai achar que não, eu vou lá em Moscou falar sobre o plano de paz para tentar fazer a paz na Rússia e coisa e tal. Não vai nada, o Lula vai lá para lamber o saco do Putin normal, coisa que ele gosta de fazer mesmo. E o Putin vai aproveitar isso para tentar dizer que não conseguiu um aliado. Olha, só temos mais um aliado no mundo, né? Nessa guerra. Enfim, é muito triste isso. Eu espero que o Lula não aceite, eu espero que tenha gente lá no Itamaraty que fale para o Lula olha só, para, está ficando feio. Ele já ficou feio há muito tempo já. Bom, ele foi daqui e foi para Cuba e isso é o outro problema que eu falo. Olha o clube que a gente está agora. O cara veio para Brasil, Cuba, Venezuela e Nicarágua. As três ditaduras socialistas da América Latina e o Brasil. Olha junto com quem que a gente está agora, né? Cara, e olha só, isso não é nada inesperado. O pessoal que fala ah, mas eu não sabia que o Lula ia fazer essas coisas todas está se enganando. Todo mundo sabia que o Lula ia se alinhar ao que tem de pior no mundo. Lula sempre se alinhou ao que tem de pior no mundo. Lula sempre gostou de ditadores socialistas, né? Ele é aquele cara com cérebro atrasado que acha bonita a Revolução Cubana e coisa e tal. Ele tem esse negócio mesmo de tomar o poder pela força e coisa e tal. Ele é o cara antidemocrático por essência. Enquanto aqui no Brasil estava cheio de isentão assinando cartinha da democracia, eu avisei. Lula é um tudo menos democrático. Ele se alinha automaticamente com todas as ditaduras do mundo, né? Infelizmente, eu gostaria de estar errado. Eu queria, sinceramente, eu queria estar errado. Ter dito que não, que Lula é pior que Bolsonaro, que Lula é muito mais alinhado à esquerda do que Bolsonaro e coisa e tal. Eu queria estar errado. Tomara que Lula assuma e faça uma política externa decente. Infelizmente, o certo acabou se mostrando. Lula é muito pior do que Bolsonaro. Não tenha dúvida nenhuma, né? E aí, é isso que eu falo. E essa é a culpa desse pessoal que ficou em cima do muro achando, ah, não, que Bolsonaro é terrível, Bolsonaro não pode, quando não tem nada. Bolsonaro errou na questão da Rússia? Errou, é verdade. Mas, pelo menos, ele não tinha alinhamento com todos esses outros ditadores mundiais aí, né? Então, é um absurdo isso daí. repudiu fortemente quem deixou de votar em Bolsonaro por conta disso, acabou ajudando o Brasil a ir pro lado pior possível, né? Bom, e além disso, olha só, essa visita do Lavrov e a visita do Lula pra China acabou desdenhando a visita da presidente da Comissão Europeia. A presidente da Comissão Europeia viria ao Brasil nos dias 12 e 13 de abril. Mas lembra que a viagem do Lula pra China ele decidiu adiar ela e coisa e tal. Quando adiou, ele remarcou e cancelou a viagem, cancelou a visita da presidente da Úrsula von der Lin aqui ao Brasil. Olha que absurdo, que falta de tato, né? Pra ir pra China. Primeiro que atrasou porque achou que ia levar um golpe do Bolsonaro, que o Bolsonaro ia voltar dos Estados Unidos pro Brasil e ia dar golpe, coisa e tal. Só na cabeça desse petista doente que o Bolsonaro ia dar golpe. atrasou a viagem e agora acabou brigando com a Europa por conta da viagem com a China. Um absurdo completo isso. Realmente uma lambança completa. Bom, a Associação de Ucranianos aqui no Brasil escreveu uma carta pro presidente Lula durante a visita a Portugal. Na verdade, essa associação é lá em Portugal justamente pra criticar todo esse posicionamento do Lula. Eu adoraria que essa carta tivesse algum efeito. Eu lamento avisar vocês o Lula... O Lula é isso daí. Ele não vai mudar, né? Ontem eu estive... Olha eu aqui, ó. Eu estive junto com o resto do pessoal lá em frente à embaixada... ao consulado russo aqui no Rio de Janeiro. A gente fez um protesto lá contra o Lavrov. Enfim, fizemos o nosso protesto lá em frente ao consulado. Foi bacana. Obrigado a todo mundo que compareceu lá. Eu tenho certeza que isso é significativo sim, tá? Muito mais do que a quantidade de pessoas, o fato das pessoas estarem ali, estarem dispostas numa segunda-feira, meio-dia, ir lá frente do consulado russo pra mostrar indignação. Isso é algo que importa no final das contas. A mensagem é muito mais importante do que o número de pessoas ou o que quer que seja. Também lá em São Paulo teve aqui o Eduardo Jorge fez também aqui, mostrou aqui a imagem do pessoal lá defendendo a Ucrânia lá em frente ao consulado em São Paulo. Parece que teve também em Brasília, mas eu não consegui imagens da manifestação lá em Brasília, né? E bom, só pra terminar, finalmente parece que realmente a neutralidade do Lula, finalmente a imprensa brasileira percebeu o óbvio, neutralidade não existe nesse conflito. Se você tem um conflito em que alguém agride outro país ou que uma pessoa agride outra pessoa, não tem como você ficar neutro nisso daí. Tem um lado certo que é o lado da vítima e tem um lado errado que é o lado do agressor. Pronto, não tem o que dizer, né? Qualquer neutralidade aqui é apoio tácito a Rússia, né? E o Globo fez um editorial aqui muito bom falando justamente que esses movimentos do Lula em relação ao conflito representam erros de ordem factual, moral e diplomática. É isso daí. Ele tá quebrando justamente o principal ponto nessa história toda é o ponto ético. Você está apoiando um agressor, né? Enfim, trágico esse posicionamento do Brasil nesse conflito com o Lula, né? E a culpa é dos isentões que não quiseram votar em Bolsonaro, achando que Bolsonaro não sei o que lá. Esses isentões é que levaram a subida do poder do Lula, né? O Lula ganhou voto no Nordeste? Ganhou, mas ele sempre teve muito voto no Nordeste. Bolsonaro teve mais voto no Nordeste do que na eleição anterior. Então não foi o Nordeste o problema. O problema foram os isentões de São Paulo, Rio e Minas. Aqui que Bolsonaro teve menos votos do que em 2018 nesses três colégios eleitorais principalmente e com isso levou a derrota. Ele derrota pra uma margem pequena mas levou a derrota. Foi esse pessoal cheio de nojinhos de Bolsonaro que acabou causando a volta do Lula. Espero que vocês estejam satisfeitos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.